Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou fazer para vocês uma bolinha de queijo super fácil e rápida. Para quem nunca fez bolinha de queijo, não deixa de fazer essa receita porque ela é super prática, não tem erro, tá bom? Antes, como sempre, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, compartilhe esse vídeo com os amigos. Para essa receita a gente vai precisar 500 gramas de queijo mussarela ralado, 1 ovo, 100 gramas de farinha de trigo, 5 colheres de queijo parmesão ralado e orégano para temperar. Eu não vou usar sal porque o parmesão já é bem salgadinho, tá? Então, o que a gente vai fazer? Você vai misturar o parmesão, a mussarela, a farinha de trigo, vou bater o ovo, o ovo batido, e o orégano é a gosto, tá? Pronto. Agora a gente vai amassar tudo isso aqui para virar uma massinha, tá bom? Ó, aí você vai amassando, lava bem as mãos, tá? Tira o anel todo, você vai amassando, ó, fazendo assim, ó, até formar uma massinha, tá? Ó, unificou bem, tá? Ó, tá vendo? Ficou a massinha fácil de moldar, tá? Tá vendo? Ó, é isso aqui que a gente vai precisar, tá bom? Eu vou lavar a minha mão para tirar esse restinho de massinha e vou voltar para a gente poder fazer as bolinhas. Ó, massinha pronta, você vai precisar de farinha de rosca, que a gente vai empanar essas bolinhas, tá? Então, aqui a bolinha você vai fazer do tamanho que você quiser, maior, menor, do tamanho que você quiser, tá? Vai fazer bolinhas e vai passar na farinha de rosca. Passou na farinha de rosca, você vai colocando numa assadeira, que depois eu mostro para vocês, tá? Vou fazer as bolinhas aqui. Ó, procura fazer todas do mesmo tamanho para que fique bonitinho. ó, feita a bolinha, vou jogando na farinha de rosca, tá? Ó, passou na farinha de rosca, vem colocando ela na assadeira, ó, porque depois a gente vai ter que levar no freezer por mais ou menos 10 a 15 minutinhos, tá? Então, vou fazer todas as bolinhas e já volto com todas prontas. Ó, gente, a bolinha de queijo, depois que você passa na farinha de rosca, você leva no congelador por 15 a 20 minutos, tá? É... e depois a gente frita em óleo bem quente. Então, aqui eu já tenho óleo bem quente, vou fazer o teste do palitinho, ó, óleo quente. Você vai precisar da quantidade, uma quantidade de óleo para o seu bolinho, ele ficar imerso nesse óleo, tá? Então, uma quantidade um pouquinho maior. A minha panela é pequenininha. Então, o que você vai fazer? A gente vai colocar de 5 em 5 bolinhas de queijo, tá? Vai deixar dourar de todos os lados. Tirou. Papel toalha, tá? Para poder a gente escorrer o nosso bolinho, nossa bolinha de queijo. Ó, tira, deixa escorrer bem aqui na espumadeira e coloca no papel toalha para poder terminar de sugar todo o óleo. Se você tiver uma... uma fritadeira ou uma... algo com uma grelhinha para você ir escorrendo, melhor ainda, tá? Ó. Se for preciso, diminuir um pouquinho o fogo para poder não ficar dourando só por fora e deixar por dentro frio, tá? Ó, gente, eu vou terminar de fritar todas as bolinhas de queijo e já volto com vocês para mostrar por dentro como que tá. Eu já provei um, tá uma delícia. Gente, bolinhas de queijo fritas. Agora você pode saborear com uma Coca-Cola bem gelada, com uma cervejinha, do jeito que você quiser. Vou mostrar para vocês como que ficou. Ó, renderam o total de 30 bolinhas de queijo, tá? Ó, vou abrir para vocês verem. Olha isso, gente. Olha. Super derretido por dentro. Então, gente, essa foi a nossa receita de hoje. Se inscreva no canal, compartilhe essa receita com os amigos. Não deixe de deixar o seu like e de deixar nos comentários o que você tá achando. E vamos fazer com que esse canal chegue a 100 mil logo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.